Quando estou, se está perto, me diga por favor Quem errou, quem está certo, pra mim nunca falam O quanto for, eu espero, mas até quando? Como se esquece, alguém que aparece me dá valor Não vou, me esquecer de tudo, pra mim é absurdo E me faz ver a vida e as coisas como são Quando me viu, quando sentiu, me diga como foi Quando me viu, não vou dizer que não sentiu Não vou, onde for, se estou perto, me diga que tentou Não, não, não desiste por enquanto Como se esquece, alguém que aparece me dá valor Não vou, esquecer de tudo, pra mim é absurdo Quem me faz ver a vida e as coisas como são Quando me viu, quando sentiu, me diga como foi Quando me viu, não vou dizer que não sentiu Não vou, não, não vou, não 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 vou, não, não vou Como foi quando me viu, não vou dizer que não me sentiu Insistir, não vou, não Insistir, não vou, não, não vou, não Não vou, não Insistir, não Insistir, não vou, não